Hoje a gente começa o vídeo assim porque é dia de Papai Cris, vamos lá com força porque hoje vocês vão ver o que é um cara fã do Cristiano Ronaldo assistindo o jogo dele, é isso mesmo que vai ser o vídeo de hoje, você quer ver uma gritaria nessa casa, você vai ver hoje, Papai Cris vai jogar daqui a pouco, vocês vão ver a reação minha acompanhando o jogo do Cristiano Ronaldo, vocês não tá ligado o que eu faço, bom, só que antes de começar esse vídeo você tem que deixar o like, por quê? Porque não tá dando pra comentar nos meus vídeos, então você deixando o like, você ajuda a divulgar os vídeos, tá bom? Porque nos comentários tá difícil, então por favor, vamos bater recorde de like que sempre que tiver jogo do Papai Cris eu faço um react pra vocês verem, eu quebro a TV, eu chuto, me arregaço mesmo, tá bom? Muito like, vocês vão curtir demais e não é nada forçado, quer ver como não é? Vem cá! Transição, 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 meu avião, ó, não combinei nada, tô falando a verdade, pode falar a verdade, sendo sincero, prometendo e tudo, o Tim é um cara da igreja, não igual eu, sou bem mais de igreja que ele, mas ele é meio desviado, fala a verdade, quando eu assisto o jogo do Papai Cris, o que que acontece? Gritaria, acaba com a casa, quebra tudo, vocês viram já nessa vida dele, ele quebra, quase quebrou a TV, mas que a galera fala que ele era forçado, que só porque tava filmando, e hoje eu vou filmar, eu vou vendo o jogo dele, que vai ter Juventus daqui a pouco, eu acabei de ver aqui, ele tá confirmado, ele tava machucado, ele tá confirmado. Não, vou falar que não é que é combinado, é até pior quando não tá filmando, porque quando tá filmando, ele se segura que tem coisa que não pode aparecer. É, tá vendo? Quando não tá filmando, é pior do que quando tá filmando. 10 vezes pior. Véi, quando tá filmando, eu fico pelado. Isso é verdade. Véi, vocês não tá entendendo o que eu faço, tá na verdade? É verdade, fica pelado, não é mentira, juro. A cada lance, a cada jogada, eu vou filmar a minha reação, Leandro tá aí pra isso, né? Não faz nada, não trabalha, Leandro, trabalha. Ó, tô editando vídeo aqui, ó, interrompendo o meu trabalho, ó. Filmochinho então, ó. Filmochinho. Olha aqui, ó. A sala é minha, esse computador é meu. Não, o outro computador é meu. Bom, galera, deixa muito like aí, porque eu garanto vocês vão se divertir muito, se inscreva no canal e tem toda uma preparação pra ver o jogo do Papai Cristo. Se você não se prepara pra ver o jogo de alguém, não tô nem aí, eu me preparo pra ver o jogo dele, tá bom? Primeira coisa que eu faço é assim, eu ajoelho. Tô brincando. Começa a rezar. Mas eu faço uma preparação. Por quê? Eu sei que a minha alma gêmea existe, é o Cristiano Ronaldo. Então eu faço como se ele tivesse no jogo, ó. Hoje eu já descansei, gravei bem de boa, comi bem, comi fit no almoço. Daqui a pouquinho eu vou me hidratar bem, porque já tá quase na hora do jogo. É como se eu tivesse indo jogar. É por isso que dá certo. Então vai, galera, muito like, se inscreve aí, porque hoje promete. Vai fazer, vou fazer um furdunço. Hoje é dia de rasgar a almofada, hoje é dia de pegar a faca, costurar o sofá de cima a baixo e o Rossini que se lasque, pegar a televisão, jogar pra cima e deixar ela cair sozinha. Quebrou? Azar. Não quebrou? Segue o jogo. Hoje é dia de pegar o controle e jogar lá na outra casa, hoje é dia de falar pro árbitro as verdades, que ele tá pitando muito bem. Hoje é dia, velho, de Cristiano Ronaldo. Bora. Galera, acabei de perceber, acabei de perceber que eu tô com a camisa da Argentina, do Messi. Você tá louco? Vamos tirar isso. Bom, acho que agora tá melhor, né? Bora. Faltam 20 minutos pro jogo. E eu já tô pronto, ó. Vamos lá. Ele tá aquecendo? Então bora. Poxa. Agora sim. Deslogamento lateral no peito. Aqui, ó. Aqui, ó. Tum. Bora, bora, Cris! Bora, Cris! Bora, Cris! Agora aqui, ó. Curtinho aqui, só no peito do pé. Não, no peito do pé, vai. Não, mais baixo. Só aqui, ó. Aqui, ó. Mais baixo, vai. Aí. Lateral, chapa. Vamos Cris Vamos Cris Vamos Cris Joga Vamos estudar Santander Vamos Galera Momento do hino Descobri que a Jupe vai jogar aqui esse uniforme Então fui lá colocar, vai Ó, tô até arrepiado Coloca o hino aí pra nós Já sai aqui ó Vamos Cris Ó, descobri que a Jupe trocou o uniforme Vai jogar com esse uniforme quer dizer Não é louco né Vamos Vamos que eu já tô maluco Vamos Começou Agora vamos Agora o bicho começa a pegar Cada lança é uma vibração de olho no Cristiano Ronaldo Pra ver se ele não vai machucar Ele não tá 100% Vamos dentro dele, ó lá Nossa, a Jupe começou bem Vai dar Jupe Vamos O bagulho O bagulho Vai! Ai! Ai, quase. Se passa do zagueiro, cai nele perfeito, velho. Que é... Filma! Filma! Ai, nossa, velho, por um triz. Dá o passeante, Bernadette, velho. Ah, mano, dá o passeante. Ah, velho, olha isso. Dá o passeante. Nossa, que sorte, velho. Por um triz. Agora vai sair no escanteio, doa o dele. Vou subir junto com ele na área. Pode vir, que eu vou subir junto. Vai sair, gol, vai sair, gol. Tem gol em Manchester, tem gol no Old Trafford. Luiz Suárez, depois de um tempo sem fazer, vão fora de casa pela Tchepra. Agora, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Se eu fosse ele, eu ia pro segundo pau. Só raspar. Alguém raspa, ele faz o gol, só empurra. Esse cara tá militando muito. Galera, a Juve, era pra Jax ter ganho, tá ganhando. Mas a Juve tá tendo, é a segunda chance que tem de gol. Só que, ó, dois no Cristiano Ronaldo e o outro livre. Não cai no pé dele, ó, como que acaba a jogada. O cara não consegue nem finalizar. Se cai pra cair na casa dele, ele chega a bater, ó. Droga. Bateram rápido lá e a outro estandei, ó. Vou subir junto com ele, ó. Aqui, ó. E ele, eu tô com o Ronaldo e o Fernandesco na direita, tava mais livre. O Cristiano Ronaldo tinha ali algum espaço pra ter que colocar no bento do jogador e do Ajax. Ele deu com o Fernandesco aqui. E a gente, o Ronaldo, saada! Ai, é a primeira, hein? Tamo começando. Pega! Ai, ó. De jeito que vem, ele finaliza. Calma, agora vai começar. Agora vai começar. Se for, Jax. Ah, mano. Segundo pau, segundo pau, segundo pau, segundo pau. Segundo pau, segundo pau. Segundo pau. Eu entendo você. Ele queria ajeitar pra mim. Ele ajeitou pra mim bater, olha. Ajeitou pra mim, eu fiz o gol. Eu fiz. Ah, mano. Tá vendo, ó. De novo, caindo no pé errado. Ele tem que ajeitar pra ele mesmo. É igual eu falo. Ele tem que cruzar pra ele mesmo. Ele trabalhou toda jogada. Achei que conseguiu chegar lá na frente. Aí, não dá pra ele finalizar. Porque não tem dois nele. Ele tem que ajeitar pra ele mesmo bater. Que se espera dura. Nossa, mano. Você viu? Ele conseguiu jogar as minitiras. Você viu? Tipo, ele começou lá. Aí, depois, ele fez o pivô de novo. Abriu lá. E ajeitou de cabeça. Nossa, mano. Vai! Vai! Eu falo, game! Eu falo! Eu falo, vocês não me escutam, papai! Você fala, vocês não me escutam! Eu falo e vocês não me escutam! Vocês não me escutam! Eu já tô de cueca! Vocês não me escutam! Eu falo que é ele e vocês não se acaracham! Eu falo! Já tô o primeiro! Não brinca com o papai! Eu falo que é o melhor do mundo, mano! Eu falo que é ele e vocês não me escutam! Eu falo que é ele e vocês não me escutam! O que é isso? Obrigado, papai! Vamo! Que categoria! Vai incendiar o jogo no início do segundo tempo! A falha do Câncer, que não conseguiu dominar! O Neyvindade se recuperou e com o pé direito tirou do Chesley! 30 segundos de jogo, eu não esperava isso da Juventus! João Concelo, acorda pra vir da lateral direita! João Cancelo! Cancelo esse futebol teu aí! Cancelo do caramba! Sacanagem, mas tamo no jogo ainda, fizemos gol fora de casa! Não, pênalti! Vai ser pênalti! Vai ser pênalti no barco! Vai ser pênalti! Olha lá! Filma aí! Tem a reação de que se for pênalti, o rato! Eu rato! Tô zoando! Pega o jogo! Pega o bairro! Fez o que eu mandei! Tira o Manzukic, que é uma vassoura! É um pau! O Manzukic engoliu uma espada! Tá duro! Duro e mole ao mesmo tempo! Não ganhou uma bola! O Cristiano Ronaldo deve olhar, deve dar vontade de socar um cara! Aí na velocidade ele ganha dos IS! Olha essa bola! E vem um chute cruzado, ela bate no poste e não entra! Podia muito ter entrado! Bola esquisita! Ele deu um tapa! Toca pra trás, mano! Mano! Ah, era a bola do jogo, velho! O Cristiano Ronaldo não foi na bola também! Pelo cruzamento por baixo! Oh, Naná! Por um trismo sobrou a bola pra ele, velho! Por um trismo sobrou a bola pra ele! Vai acabar 0 a 0, galera! Infelizmente eu acho que vai acabar 0 a 0! Papai Cris jogou bem pra caramba, ainda mais por estar voltando de lesão! Só que o próximo jogo eu quero o Douglas Costa de titular, que o bicho tá rabiscador! Era pra ter matado o jogo ali naquela bola na trave! Mas... Tá, que bom tá esse terminal 1 a 1, velho! Porque o Ajax jogou melhor! Tem que reconhecer! Mas... Eu estou aqui! Isso aí sempre vale! Vamos ver, vamos esperar a terminada! Filma! Vai de bala, velho! Ele tá amarrado! Olha! Expulsa! Vai ter que ser expulsa daqui a pouco, hein! Ele agarrou o Cristiano Ronaldo pelo menos amarelo! Pelo menos! Pelo menos! Não vai tomar! Alexandro! Matou o contra-ataque da Juventus, né? Ah, velho! Acabou com o contra-ataque! Acabou com o Cristiano Ronaldo, era gol! Final de jogo! Vem cá! Vem cá que eu vou cuidar! Eu cuido! Sai daí! Eu cuido dele! Eu cuido dele! Eu acho que foi um bom resultado 1x1! Fora de casa! Tem a vantagem do 0x0! O jogo de volta vai ser difícil! Mas... Ele vai se cuidar! Ele vai estar melhor! Agora ele tá voltando de lesão! Vamos em busca! De uma nova vitória! De uma nova classificação! Rumo! Para Cristiano! Galera! Se você quer! No próximo jogo eu faço react! Deixa o like aqui, tá bom? Porque não dá pra comentar! Se inscreva no canal! Vídeo todos os dias às 19h! E é nóis!